Tem quatro caras, jovens, jovens de 27, 28 anos, são jovens, fortes, saudáveis, negros, comprando uma cerveja, tomando uma cerveja, jogando uma carta e olhando para a gente, prestando muita atenção na gente. Ok? Antes de eu continuar a história, quem será que são esses quatro? Não é? Ah, isso é óbvio, não vai ser um enteiro. Vamos lá. Além disso, quem mais? Quem mais? O que vocês acham que são? Olheiros, isso? Obrigado. Todo mundo que eu sou isso, só vocês têm que parar de dizer. Olheiros, olheiros, olheiros de quê? Da boca, do tráfico, não é? Tá certo. Quem mais acha que é isso? São trabalhadoras. Do tráfico ou não? Desempregado. Não, desempregado. Então, vamos comprar uma cerveja lá. Tem dinheiro para comprar uma cerveja. Cerveja, mas... Hã? Cerveja, o produto dela, não sabe o que sentia. O que é que é? Bolsa Família. Algo, bolsa, tá bom. Bolsa e cerveja. E... Bom, vamos lá. Além dela que foi extremamente sincera, e o orador, é evidente a ideia de dizer que são trabalhadores. Mas quem aqui, vamos ser sinceros, passou na cabeça de quem é a ideia de que pode ter algum vínculo no tráfico? Passou na cabeça de quem é? Eu vou lá de baixo. De quase que aquele mundo passou na cabeça de que pode ser do tráfico, não é? Então, vamos lá. Não, é isso. Pois é. Pois é. Então, a viagem parou ali. E agora a gente conta a história real. Se em qualquer segunda-feira, como eu disse, dia da semana, três horas da tarde, né? É uma hora onde geralmente os trabalhadores estão? Trabalhando. Né? O que faz a gente pensar em que não é um trabalhador. Tá certo? Se nós, na segunda-feira de vento, pegarmos a ciúmes, pararmos em frente à Acarim, favela de Acarim, descemos a favela de Acarim, entrarmos na favela de Acarim, não fazer com a favela de Acarim, e pararmos nessa bióscica que existe, nós vamos encontrar esses quatro caras tomando cerveja lá. E jogando carro. Sabe por quê? Porque eles trabalham no SEASA. São trabalhadores, você tem toda a razão. Qual é o seu nome? Laudeni. 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 Sim. Ser feito. Eles são trabalhadores do SEASA, eles trabalham na abrigada, carregam toneladas e toneladas de horas de flores, trabalham na madrugada, dormem no período da manhã, acordam mais ou menos no dorme do angoço, esse horário da tarde é o horário livre que eles têm, e com o dinheiro deles. Porque tem carteira assinada, que são trabalhadores, eles compram a cerveja e tomam onde morrem. São trabalhadores normais, ou com o trabalhador qualquer. Ok? Por que que na nossa cabeça, de alguma maneira, e na nossa também, passa a ideia de que possam ser do tráfico? Por quê? Porque que, inclusive, a primeira opção nossa, na mente da gente, que a gente não controla, a gente pode ir tentando dizer, porque aí a gente controla. Mas a gente pensa. E o que vem primeiro na cabeça, e eu vou me colocando junto com vocês nisso, é a ideia de que possam ser tráfico. Por uma razão. Tem vários elementos. Primeiro que eu falei que são jovens e negros. É uma grande armadilha. Falei que são jovens e negros. Falei que é um horário que, tradicionalmente, a ideia do trabalho consigo, atinge, e, fundamentalmente, o território de Marrado. O território de Marrado é o território da favela. Bom, né? A idade não corrigia. A idade, né? Porque nessa idade, eles vão morrer, né? É, verdade. Mas, bem, eles não ficaram tendo presos. É.